Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à conferência de imprensa de balanço final do Portugal 0 Espanha 1. Vou iniciar imediatamente o período de perguntas ao Selecionador Nacional Fernando Santos, de onde que se identifique o vosso órgão de comunicação social. E vou começar ali. Boa noite, Selecionador Nacional. Cristina Borges em direto para a CMTV. Já assumiu que Diogo J. não era quem iria sair. Pergunto-lhe se era CR7 ou se iria mantê-lo. Em campo ao longo dos 90 minutos. E se isso acabou então por fragilizar a seleção numa fase mais decisiva. Obrigada. Não, é uma questão de fragilizar. É uma questão de que não era a minha intenção. Não era a minha intenção. A minha intenção era... A gente estava já a ficar com o bloco baixo. Já estávamos a ficar nos últimos 35, 40 metros. Estávamos com dificuldade em sair. E portanto, era evidente que era preciso ter mais velocidade de ponta. E portanto, é a entrada do Rafael Leão para poder fazer isso à esquerda. E obviamente o J. poder fazer isso noutra posição. Aqui à frente. Aí. Sim. A Espanha fez sete alterações para este jogo. Três foram no meio campo. Saiu o meio campo do Barcelona e o ministro Luís Henrique colocou outros três. Isso, quando os 11 saíram, isso trouxe-se algumas dúvidas em relação à forma de jogar da Espanha? Ou as dinâmicas e a matriz estão sempre presentes, mesmo com outros jogadores? Não. A gente contava até que os jogadores que jogassem eram os que saíram, os que não entraram. Que depois entraram na segunda parte. Portanto, conhecíamos as dinâmicas daquilo que era a equipa que tinha jogado connosco e com a Suíça. Porque era com os jogadores do Barcelona a jogar e com o Busquês a jogar também. Portanto, conhecíamos bem essas dinâmicas. E isso a nós não nos trouxe nenhuma novidade. Novidade podia ter trazido as alterações iniciais, não é? Porque os jogadores, que eram os jogadores do meio campo do Barcelona, são jogadores com outra mobilidade em termos de ataque à profundidade entre os centrais e os arrastamentos do ponto de lança e tal. O Kock e o Carl Scholler não são tanto assim, não é? Portanto, isso. E por isso, acho que a primeira parte, o jogo foi, a equipa da Espanha teve posse, é verdade, teve posse de bola. Mas muita posse de bola foi jogada no guarda-redes, nos centrais. E acho que o jogo foi mais de Portugal, não tendo tanta posse de bola. Porque Portugal sempre que criou três ou quatro oportunidades, a França e a Espanha não criou, penso que nessa primeira parte, nenhuma situação de perigo para Portugal. Nós sempre que conseguimos ter bola e circular bem a bola, chegámos bem lá à área da Espanha, com boas situações para poder ter finalizado, não conseguimos também, em lance de ataque rápido, conseguimos fazer isso. Penso que na primeira parte, o resultado é merecido para Portugal, porque Portugal teve claras oportunidades para fazer golo e não conseguiu concretizar. Apesar da Espanha ter tido mais posse de bola. Depois, mas mesmo assim, eu acho que estava a faltar alguma coisa, eu disse isso aos jogadores, em alguns momentos da primeira parte, mesmo assim, estávamos um pouco atrasados demais. O meio-campo estava um pouco atrasado, podíamos subir as linhas, pressionar melhor o meio-campo da Espanha, até para retirar essa posse de bola, pressionando melhor, ganhando mais rapidamente a bola, em pressão. Então, eu acho que, e não batermos a bola tão rápido, houve uma fase também, na primeira parte, em que às vezes tínhamos a bola e queríamos fazer o golo muito pressa. Eu acho que os primeiros 15 minutos entrámos muito bem no jogo, a equipa subida, roubar com muito mais facilidade a bola à Espanha, não deixar a Espanha ter essa posse de bola. Criámos logo ali uma grande situação de golo, que não concretizámos. Depois, a entrada dos outros jogadores, acho que isso levou também o treinador espanhol a mudar e a colocar outros jogadores em campo para evitar esta dificuldade, estava a ter também. E o que é verdade é que, a partir daí, nós tivemos alguma dificuldade em ter bola, fundamentalmente em ter bola. E começámos a recuar as linhas, começámos a recuar linhas, e era importante termos mais posse, conseguirmos, em termos de organização, mantínhamos a organização, mas estávamos a começar outra vez a recuar, e isso não estava a ser benéfico. Tentei alterar, com a entrada do João à direita, para podermos circular à direita também com bola, porque à esquerda o Jota estava a fazer bem, a segurar bem, tentámos essa solução. Depois, a seguir, introduzi dois novos jogadores, o Rafael e o Vitinha, porque parecia-me que na zona central estávamos a precisar de ter bola também, o Vitinha é um jogador, claramente, de ter muita capacidade de bola, apesar do Willem ter estado bem nessa função, mas especiávamos ali de alguém que fosse mais rápido na partida daquele momento, já era um momento de desgaste para os nossos jogadores também. Mas o que é verdade é que não conseguimos, não conseguimos. A equipa estava organizada, mas já sem conseguir ligar o jogo, já não tinha muita profundidade, começámos a ficar muito nos últimos 35 metros, e depois acabámos de sofrer um golo. Acabámos de sofrer um golo, já é a segunda vez que acontece, não podemos sofrer nos últimos minutos. Se temos que defender, então temos que defender com tudo. E acho que, mas de qualquer maneira, os jogadores que trabalharam ainda tiveram uma grande oportunidade de golo, mas não conseguimos concretizar. Portanto, obviamente, no futebol, se fosse simplista, se eu quisesse simplificar, dizia que nós tivemos várias oportunidades, e a Espanha poucas, e, portanto, era uma questão de eficiência de não termos feito golo. Mas não é, o futebol não é só isso. E, portanto, há que olhar para o jogo, estamos todos muito tristes. Acreditávamos, estávamos convencidos que íamos estar na fase final da Liga das Nações. Nós estamos, obviamente, estamos tristes, mas agora há que olhar e pensar o que é que há que melhorar. Há algumas coisas, há sempre a melhorar. Eu já tinha dito isso no jogo anterior, e hoje algumas coisas ficaram para melhorar outra vez. Temos que melhorar isso, para no Campeonato do Mundo estarmos no topo. Vou dar aqui a palavra à Bola TV. Boa noite. Fernando Santos, Afonso Aroujo, Bola TV. Eu queria perguntar-lhe, de forma direta, de que forma é que esta eliminação belisca o seu percurso enquanto selecionador nacional? Obrigado. Belisca em quê? Essa é a pergunta. Pronto, também. Eu vou responder. A mim não belisca nada. pegamos o jogo no último minuto, sim, queríamos ganhar. Agora, a questão que me quero colocar é mais direta ou é essa ou essa? A minha pergunta é se esta eliminação e se este jogo belisca o seu percurso na seleção nacional, porque desde o início, desde 2014, apesar dos feitos que conseguiu, incluindo a conquista do Europeu e também da Liga das Nações, há sempre vozes dissonantes em relação ao seu percurso na seleção nacional. Se eu tenho um contrato até 2024, mais direto não posso ser. Mais perguntas? Aí. Jordan Olivier, TF1, Televisao Francesa. O que você achou do jogo de Cristiano Ronaldo e se o nível de jogo no momento? Obrigado. O que é que começou do jogo de Cristiano Ronaldo e como acha que é o nível de jogo no momento? Acho que é que o Português que me interessa é o nível de equipa e como é que jogou a equipa. O Ronaldo teve 3 ou 4 chances, duas muito boas, normalmente se marca, não marcou. É o futebol. Normalmente a gente espera que ele concretize ou não concretize? Canal 11. Aqui, Canal 11. Boa noite, Nuno Miguel Martins, em direto para o Canal 11. Que peso é que esta eliminação pode ter no futuro mais próximo desta equipa, se é que poderá ter algum? Não, isso acho que não. Até no futuro próximo, este de hoje, sim, teve um peso enorme. Os jogadores tiram todos, eu e os jogadores, todos destroçados porque, na realidade, acreditávamos, tínhamos essa convicção absoluta de que podíamos seguir em frente. Acho que durante muito tempo do jogo provámos que sim. E depois, na realidade, os últimos minutos e o golo da Espanha é que conta e Portugal perdeu. E, portanto, agora aqui se vai verificar aquilo que é o projeto e o trabalho do Campeonato do Mundo, acho que não. Boa noite, querida, por favor, uma valoração da seleção espanhola de cara ao Mundial e se lhe parece que é um equipe que é mais do que parece. A Espanha é mais do que parece, sim. A Espanha é uma grande seleção e a Espanha, com Portugal, é seguramente um dos candidatos a vencer o Campeonato do Mundo. Tem grandes jogadores, pronto. Há três, quatro dias atrás as coisas estavam todas mal, hoje estão todas bem. O futebol é feito disto, é feito de resultados também, mas as equipas não perdem a sua capacidade, nem deixam de confiar, porque os resultados são menos positivos. Quando há um resultado menos positivo, no meio de dez resultados positivos. E, portanto, eu disse isso aqui na abordagem do jogo, achava que o treinador espanhol ia continuar com a mesma matriz, jogando da sua forma, porque é isso que é o trabalho dele, apesar de todas as críticas que eles faziam, claro. Agora as críticas vêm para o lado português, mas isso é perfeitamente normal, faz parte do futebol, faz parte do jogo, e nós estamos habituados a isto e agora a melhor resposta era jogarmos amanhã e podemos provar que não é assim, mas vamos jogar no Campeonato do Mundo e com a mesma convicção que tinha antes deste jogo. Então vou encerrar ali com a RTP. Boa noite, Fernando Santos. Manuel Fernandes Silva em direto para a RTP3. A noite de hoje faz um pouco lembrar aquilo que aconteceu frente à Sérvia, Portugal também estava ali com a hipótese de logo conseguir o apuramento, não conseguiu, acabou por perder o jogo. Na altura apontou que era necessário mudar algumas coisas, que de facto era preciso fazer um caminho diferente, pergunto-lhe se hoje, depois de um resultado semelhante, se identifica também problemas, se é necessário resolvê-los, se há dois meses do Mundial e com o próximo jogo, o jogo oficial ser no Mundial, se estamos num patamar semelhante ou se não preocupa tanto esta derrota? Não, não preocupa tanto. Não preocupa tanto porque a rota com a Sérvia, nós na realidade fizemos um golo, mas depois não tivemos grandes oportunidades, a Sérvia acabou por vencer o jogo, é verdade que no último minuto, num lance semelhante, num lance semelhante, e sim, nestas questões sim, por isso é que eu digo algumas questões que temos de trabalhar, e tínhamos trabalhado esta semana essa questão, essa questão da forma como o gol surgiu, tínhamos trabalhado, falado sobre este assunto, porque os poucos golos que Portugal sofrem, mas têm sofrido normalmente desta maneira, e isso não tem a ver naquela organização, não tem nada, tem a ver com o posicionamento, é uma bola que sai de um cruzamento, da outra vez foi num canto, depois a seguir uma bola que entrou e cruzou, e hoje foi exatamente igual, uma bola longa ao segundo posto, e criámos problemas a nós próprios nesse lance, porque de resto a equipa tem vindo a evoluir, desde esse jogo da Sérvia evolui muito, e tinha o feito no último jogo, e acho que fez aqui nos primeiros 60 minutos, a equipa teve sempre muito bem, portanto, não tem comparação com aquilo que foi a Sérvia, e sim, tínhamos que alterar, e alterámos muita coisa, não é? Alterámos muita coisa na forma de jogar, na forma de pensar o jogo, na forma de, portanto, alterámos muita coisa, agora, a questão é que temos sempre que melhorar, assim, ainda há coisas que temos sempre que melhorar, e temos que pensar como é que as podemos melhorar, e algumas delas passam ali nesse aspecto, há um ou dois aspectos que o julguem, que na realidade, este jogo, que nos outros já não me estava a dizer a mesma coisa, neste jogo disse-me que há ali dois ou três aspectos que ainda não estão totalmente tão bem quanto nós desejamos, e os jogadores também querem fazer, e, portanto, nesse aspecto sim. Então vou encerrar a conferência de imprensa, agradecendo o vosso trabalho e a recepção que tivemos em Braga, e do Sporting Clube Braga também. Muito obrigada, muito boa noite. Legenda Adriana Zanotto